Persevere, porque aquilo que você tem buscado na presença do Senhor, você alcançará. Persevere, porque nada que nós fazemos diante de Deus é em vão. Deus é poderoso para nos honrar. E eu quero declarar sobre você aqui agora, eu quero profetizar. A luta que está sendo travada hoje, a guerra que está sendo travada nos últimos tempos dentro do teu cenário, vai servir para te dar testemunho, vai servir para você comemorar a vitória, vai servir para você celebrar na presença do Senhor, porque Deus manda falar para você, você vai sair daí comemorando, você crê nessa palavra, você crê nesta palavra, então recebe a palavra profética e declara, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, glórias a Deus, quantas vezes nós estamos em guerra achando que vamos perecer ali mesmo onde estamos, quantas vezes nós estamos em batalha achando que a nossa luta é em vão, só que o Espírito Santo de Deus nos trouxe até aqui para dizer apenas descansa e confia, porque estou eu trabalhando onde você não pode se movimentar, estou eu cuidando daquilo que você não pode cuidar, é o que Deus manda falar para você, descansa o teu coração e continua perseverando, continua crendo, o inimigo vai tentar abalar a tua fé, vai tentar te fazer tomar posicionamento, sabe, que te prejudiquem dentro dos planos e dos projetos de Deus para a tua vida, mas Deus manda dizer persevera, eu sou contigo, persevera, eu sou contigo, persevera, eu sou contigo, glórias a Deus, querido, se Deus está falando com você, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você, deixa, deixa Deus te usar, glórias a Deus, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, muito obrigada, que Deus multiplique, prospere, abençoe de forma tremenda e poderosíssima você e a sua casa, para quem está aqui comigo e que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus brinde as tuas finanças, é o que eu declaro sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, a palavra do Senhor vai nos falar, a palavra de Deus irá nos dizer a respeito de um homem chamado Jacó, e o interessante é que Jacó, ele vai sair da casa de seu pai, fugido, sabe, escondido, porque ele havia tomado decisões e atitudes que causaram ira, sabe, naquele lugar, e a partir daquele momento ele passou a ser, a não ser bem-vindo dentro daquela casa, então ele precisou fugir, ele precisou fugir, como consequência dos seus atos, como consequência das suas atitudes, como consequência das suas escolhas, mas sabe o que é que eu acho interessante? Quando nós olhamos para Jacó, quando nós olhamos para Jacó, a gente vai observar que Jacó foi alguém que fez escolhas que lhe trouxeram consequências desagradáveis, mas nós vamos entender que ele vai ter um encontro com Deus, e a partir daquele momento assumirá compromissos, responsabilidades, e terá até mesmo o seu nome e a sua história mudada, deixa eu falar aqui uma coisa para você, eu não sei quais escolhas você fez, sabe, eu não sei quais consequências até hoje você carrega por causa de posicionamentos, decisões que um dia você tomou, mas eu sei de uma coisa, você serve a um Deus misericordioso que faz tudo novo, você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então levanta a tua mão, deixa eu declarar, deixa eu profetizar, você provará da misericórdia, do cuidado de Deus para com a tua vida, e em nome do Senhor Jesus, e para a glória do nome do nosso Deus, você verá o céu se movimentando em teu favor, você verá Deus trabalhando no teu cenário, e para a glória do nome do Senhor, você viverá um novo tempo e uma nova história, tem horas que o inferno quer nos acusar em relação ao nosso passado, queridos, em relação a escolhas que nós fizemos, em relação a posicionamentos que nós tomamos, em relação, sabe, a decisões na nossa vida, só que Deus manda dizer para você aqui agora, eu faço tudo novo na tua história, não olha para trás e nem se aprisiona ao passado, porque o inimigo por muitas vezes vai tentar trazer culpa sobre o teu coração, vai tentar te culpar por algumas escolhas, algumas decisões, só que Deus manda falar para você aqui neste exato momento, Ei, ele está segurando nas tuas mãos e fazendo você olhar para frente, sabe por que que Satanás gosta tanto de te fazer olhar para trás? Porque ele sabe que o que te aguarda lá na frente é triunfante, sabe por que que ele gosta tanto de ver você preso ao passado? Porque ele sabe que se você olhar para o futuro que Deus preparou para você, você não ficará parado no meio do caminho, você avançará, o inimigo, ele quer nos fazer olhar para trás para que nós venhamos a ser derrotados, Deus nos faz olhar para frente para que nós venhamos a ser vitoriosos, você está entendendo? Você está entendendo? Satanás nos faz olhar para trás para nos trazer derrota, Deus nos faz olhar para frente para nos trazer vitória, e eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, você contemplará o mover dos céus no teu cenário, você contemplará o agir de Deus na tua situação, e você não ficará preso, sabe, presa a situações do passado, a culpas do passado, sabe, decisões, escolhas que trouxeram impacto negativo na tua vida, eu quero profetizar que até dentro das consequências que isso te causou, o teu Deus usará de misericórdia, eu creio, queridos, num Deus misericordioso, você está entendendo que pega a situação e muda e transforma em louvor para a glória do nome dele, e transforma, sabe, em uma nova história, eu quero declarar sobre você que agora aquilo que era desagradável, aquilo que era destrutivo, aquilo que era humilhante, independente de se foi por intermédio de uma escolha consciente ou impensada, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre você que a história por completo será mudada na tua história, na tua caminhada, a tua história será mudada nessa trajetória, em nome de Jesus vai ter coisas novas, história nova, você crê, levanta a tua mão, deixa eu declarar sobre a tua vida, deixa eu profetizar sobre você que agora eu declaro, que para a glória do nome do nosso Deus, uma história nova você receberá, uma história nova o Senhor te entregará, nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo, nenhum projeto de Satanás prosperará contra você, é o que Deus manda falar, você crê? Então recebe a palavra profética para a glória de Deus, que eles é tremendo, há um Deus que move, há um Deus que age, há um Deus que faz, há um Deus que trabalha, no nosso cenário e não nos abandona, papai trouxe gente até aqui para dizer assim, estou eu fazendo coisas novas, estou eu fazendo coisas extraordinárias na tua vida, sim, estou eu cuidando de ti dentro deste cenário, sim, estou eu te dando vitória, aí onde você está, sim, você crê nessa palavra? Camila, levanta as tuas mãos, eu vejo uma trajetória nova, viu? Eu vejo a tua fé sendo honrada, Deus manda dizer para você, ainda que desejem o mal sobre você, ainda que muitos esperem ver a tua vida fracassar, todavia, quem dá a última palavra na tua vida é o Senhor, e Deus manda dizer, te prepara, porque por estes dias você vai ter uma grande alegria, Deus te dará algo pelo que você possa comemorar, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, Mirela, levanta as tuas mãos, eu vejo o céu movimentando muita coisa em teu favor, tem coisa aí que o inimigo pensou, queria trazer sobre você como destruição, só que Deus manda dizer para você, que agora, que ele está colocando as mãos sobre a tua vida, ele está colocando as mãos sobre você, e ele está fazendo você avançar, papai fala para você, que agora aquieta o teu coração e descansa, te faço avançar neste lugar, aquieta o teu coração e descansa, porque onde o inimigo pensou que iria prevalecer, onde o inimigo pensou que iria vencer, é exatamente onde eu irei te honrar, é o que Deus manda falar, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos como é tremendo, como é lindo, o mover, o cuidado, o agir de Deus para conosco, como é tremendo, o cuidado de Deus na nossa vida, Paulo, levanta as tuas mãos, papai está dizendo assim para você, estou escrevendo uma nova história para a tua vida, estou eu trazendo um novo tempo para ti, algumas pessoas não acreditam que você possa vivenciar a vitória, sabe, a reviravolta, o milagre, até mesmo porque a tua história se complicou tantas vezes, não é, as coisas se desfizeram diante dos teus olhos tantas vezes, que parece que é impossível de avançar, só que Deus manda dizer para você, descansa o teu coração, porque dentro deste cenário, dentro desta situação vitória, irei eu te entregar, recebe a palavra profética para a glória de Deus, glória Jesus, queridos como Deus é tremendo, como Deus é lindo, como Deus move, como Deus cuida de nós, como Deus faz na nossa vida, papai trouxe gente até aqui para dizer assim, apenas descansa, confia, eu estou cuidando de você, levanta aí as tuas mãos, Kelly, papai fala para você que agora, há um cuidado dos céus para com a tua vida, há um cuidado de Deus para contigo, o inferno que se levantou contra você, perderá, papai está dizendo para você, que ele está te dando uma vitória, dentro de um cenário, que era completamente contrário, dentro de um cenário, sabe, que tinha tudo para te fazer fracassar, Deus manda dizer para você, que agora apenas confia, o mal está sendo quebrado, o mal está sendo repreendido, e haverá reviravolta neste lugar, o que Deus ele manda entregar, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, Deus é tremendo, Deus é lindo, Deus cuida de nós, Deus move no nosso cenário, eu quero profetizar sobre pessoas aqui agora, eu quero declarar sobre vidas aqui agora, que haverá resposta dos céus, dentro do teu cenário, haverá resposta de Deus, Jacó vai tomar decisões, queridos, que lhe trarão consequências, que fará com que ele não possa mais permanecer na sua terra, na casa do seu pai, para que, sabe, com que ele não, ele não poderia mais permanecer naquele lugar, e ele vai sair fugido, ele vai sair escondido, você está entendendo, para uma terra, que ele nem sequer conhecia, e a palavra de Deus nos diz que ele vai arranjar refúgio ali, só que ele vai, mas ele também vai voltar, você está entendendo? Sabe por quê? Porque, algo havia ficado mal resolvido, e Deus não é Deus de desentendidos, você está entendendo? Deixa eu profetizar sobre você aqui agora, Deus não é Deus de desentendidos, o Senhor, ele resolve, o Senhor, ele soluciona, aquilo que está mal entendido, aquilo que está mal interpretado, você está entendendo? Aquilo que foi mal falado, eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, haverá uma grande intervenção divina neste lugar, em nome do Senhor Jesus, haverá uma grande intervenção divina, dentro do teu cenário, para a glória do nome do nosso Deus, descansa a tua alma, confia na presença do Senhor, porque aquilo que veio, sabe, como mal entendido, aquilo que veio mal intencionado, aquilo que veio, para trazer complicações, para trazer dificuldade, para trazer problema, será solucionado, é o que Deus ele manda entregar, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, Deus é tremendo, Deus é lindo, Deus move, Deus age na nossa vida, eu quero profetizar, levanta aí as tuas mãos, eu não sei, quantas situações precisam ser resolvidas, eu não sei, quantos mal entendidos, sabe, se formaram ao teu redor, eu não sei quantas coisas, precisam ser solucionadas, mas eu quero declarar, você irá receber solução, para aquilo que parecia, que não tinha mais jeito, você irá receber solução, para aquilo que parecia, não ter mais jeito, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, toma posse, para a glória do nome do nosso Deus, glórias a Deus, queridos, eu quero declarar, que onde as coisas estavam, indo de mal a pior, vão melhorar, você crê? você crê? Ana Luísa, levanta as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você, aqui agora, onde as coisas, estavam indo de mal a pior, onde as coisas, estavam afundando, dentro do teu cenário, onde muita coisa, não estava acontecendo, da maneira que deveria acontecer, isso tem entristecido, o teu coração, isso tem te frustrado, isso tem te paralisado, só que Deus manda dizer, que o problema, será solucionado, eu vejo Deus, colocando as mãos, sabe, sobre a tua vida, e trazendo solução, no teu cenário, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, como Deus é lindo, Deus é tremendo, Deus move, age, faz na nossa vida, mais do que o que nós poderíamos imaginar, mais do que o que nós poderíamos pensar, profetizo sobre você, aqui agora, declaro, sobre a tua vida, que nesta hora, você não vai, voltar de mãos vazias, você não vai, ficar frustrado, no meio do caminho, você não vai, sabe, ficar paralisado, por causa de decisões do passado, por causa de, de coisas que lhe aconteceram, você não vai, eu quero declarar, que nesse novo tempo, você avançará, eu quero profetizar, que nesse novo tempo, você prosseguirá, nesse novo tempo, você verá a mão de Deus, movendo em teu favor, recebe, a palavra profética, para a glória de Deus, é para você declarar, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, e se Deus está falando com você, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem, para alguém, alguém precisa, ouvir a palavra de Deus, e o canal de benção, vai ser você, glórias a Deus, queris, a palavra do Senhor, nos diz, que Jacob vai, sabe, para longe da casa, de seu pai, porém, ele também vai voltar, porque, Deus não iria deixar, situações mal resolvidas, Deus não iria deixar, sabe, coisas pela metade, Deus não iria deixar, eu quero declarar sobre você, aqui agora, problemas que pareciam insolucionáveis, o Senhor trará a solução, problemas que pareciam, sabe, insolucionáveis, o Senhor fará, na tua vida, com que isso encontre, sabe, encontre, é, é, concretização, realização, não vai ficar, em aberto, não vai ficar, mal entendido, não vai ficar, insolucionável, não, Deus fala para você, nesta hora, que tem problema, sendo resolvido, tem alguém, que estava perdendo o sono, tem alguém, sabe, que estava, tão angustiado, com teu coração, tão cansado, com a tua alma, tão aflita, que tem horas, que você, que você perguntava, para Deus, até quando, você teria que aguentar, até quando, você teria que suportar, e Deus manda dizer, para você, aqui agora, que ele está colocando, as mãos sobre você, ele está colocando, as mãos sobre a tua vida, e ele não permitirá, que o inferno, prevaleça, ele não permitirá, que o inimigo, sabe, saia, vitorioso, Deus não permitirá, o que Deus, ele manda falar, para você, aqui agora, recebe, a palavra profética, para a glória, do nome do Senhor Jesus, toma posse, para a glória de Deus, glórias a Deus, queridos, a palavra do Senhor, nos diz que, Jacó foi, porém, ele também voltou, só que, deixa eu te contar aqui uma coisa, ele não era mais o mesmo, ele teve um encontro com Deus, a vida dele era diferente, sabe, Deus é especialista, em nos fazer voltar, para o mesmo lugar, para viver uma história diferente, você está entendendo? a Bíblia diz que, Moisés vai sair da terra do Egito, Moisés vai sair da terra do Egito, porém, Deus vai fazer ele voltar, para o mesmo lugar, só que, não como filho da filha de Faraó, ele vai voltar, como libertador de Israel, deixa eu te contar aqui uma coisa, papai está dizendo, não se assuste, quando os teus passos, te levarem para o mesmo lugar, faço você voltar, não para você viver, a mesma história de antes, mas para que contemplem, as minhas obras, na tua vida, é o que Deus, ele manda te entregar, aqui, agora, você crê nessa palavra, você crê nesta palavra, então, recebe aí, em nome do Senhor Jesus, toma posse, para a glória do nome, do nosso Deus, querido, é tremendo, Deus trouxe pessoas, até aqui, para dizer, descansa o teu coração, e confia, aquieta-te na minha presença, eu sou Deus, eu sou na tua vida, o Senhor está movendo, dentro do teu cenário, e não te desamparará, não te abandonará, ao contrário, você vai ter testemunho, para contar neste lugar, recebe a palavra profética, para a glória de Deus, Rosilene, papai, fala para você, aqui neste exato momento, tem coisas novas, chegando aí, viu, eu vejo um novo tempo, eu vejo Deus, colocando algo, nas tuas mãos, trazendo uma reviravolta, no teu cenário, papai, fala para você, aqui agora, apenas descansa, apenas confia, porque o que parecia perdido, será reavido, o que parecia quebrado, será consertado, é o que Deus, ele manda falar, para você, tem jeito ainda, e você verá, a mão de Deus, trabalhando em teu favor, recebe, a palavra profética, para a glória de Deus, Jonas, muito obrigada, obrigada pelo teu superchat, que Deus abençoe, de forma tremenda, e poderosíssima, a sua vida, que o Senhor, faça com que, tudo aquilo que veio, para travar, bloquear, para impedir, tudo aquilo que veio, como mal entendido, tudo aquilo que veio, para, sabe, como algo não solucionável, eu quero profetizar, que em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo, que veio, para impedir, atrapalhar, cair por terra, o Senhor te dá vitória, o Senhor te prospera, neste lugar, o Senhor cuida de ti, renova tuas forças, viu, eu vejo Deus, te dando saúde, saúde física e emocional, eu vejo Deus, eu vejo Deus, fortalecendo, tanto o teu físico, quanto o teu emocional, recebe, a palavra profética, para a glória, do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, Deus é tremendo, Deus é lindo, Deus move, Deus age, Deus cuida de nós, Deus está falando com você, e agora, então declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, se Deus está falando com você, não fica só para você não, tá, já envia essa mensagem, para alguém, que alguém precisa, ouvir a palavra de Deus, e o canal de bênção, vai ser você, deixa, deixa Deus te usar, glórias a Deus, queridos, deixa eu agradecer, a todos, que são canais de bênção, sobre a minha vida, que me abençoam, através dos presentes, virtuais, através do superchat, através do Pix, muito obrigada, que Deus multiplique, prospere, abençoe, de forma tremenda, e poderosíssima, você e a sua casa, para quem está aqui comigo, que deseja também, ser canal de bênção, sobre a minha vida, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde, as tuas finanças, é o que eu declaro, sobre você, que agora, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, que Deus é tremendo, sabe, e ele faz com que, que parecia, que não tinha jeito, aquele problema, que parecia, que não seria resolvido, aquele problema, que parecia, que não iria ser solucionado, Deus é poderoso, para transformar ele, em um lindo testemunho, de superação, a Bíblia vai dizer, que Jacó vai voltar, só que, antes dele chegar, na casa de seu pai, anos, depois dele ter saído de lá, onde ele saiu, sem falar com seu irmão, onde ele saiu, sabe, fugido daquele lugar, quando ele retorna, antes dele chegar lá, com a preocupação, que ele tinha no coração, porque ele não sabia, como ele seria recebido, ele não sabia, o que ele esperava, do outro lado, a Bíblia diz, que quando ele chega, no vale, a palavra do Senhor, nos diz, que um anjo, aparecerá, sabe, e, a palavra do Senhor, nos diz, que naquele momento, Jacó só, lembra de uma coisa, de pedir, para ser abençoado, ele só queria, a bênção de Deus, sabe, ele só queria, que a sua vida, fosse abençoada, sabe, aquele momento, que você não quer, muita coisa, você só quer, que a bênção de Deus, seja derramada, sobre a sua vida, sabe, aquele momento, que você disse, Deus, me dá a sua bênção, em relação a isso, está tudo certo, se Deus me aprova, em relação a isso, está tudo certo, se o Senhor, é comigo, nesta situação, está tudo certo, a única coisa, que Jacó queria, era que, a bênção de Deus, estivesse sobre ele, porque ele sabia, da importância, de andar debaixo, da bênção do Senhor, de andar debaixo, da aprovação, de Deus, de andar debaixo, do cuidado, de Deus, ele sabia disso, você está entendendo, ele sabia, e a palavra, do Senhor, vai nos dizer, a palavra de Deus, vai nos falar, que Jacó, pedia a bênção, sabe, ele pedia, a sua bênção, porém, a palavra do Senhor, vai nos dizer, que durante, a noite inteira, o anjo, não liberava a bênção, sobre ele, tem coisa, que a gente precisa, perseverar, sabe, se você desistir, de início, você vai ficar sem, se você não lutar, você vai ficar sem, tem coisa, querido, que vai exigir, muito de nós, tem coisa, que vai exigir, fé, tem coisa, que vai exigir, posicionamento, tem coisa, que vai exigir, renúncia, tem coisa, que vai exigir, nossas escolhas, e é preciso, e é preciso, entender a importância, daquilo, pelo que, nós estamos, lutando, é preciso, porque senão, a gente para, sabe, e Jacó, ele entendeu, que, ele precisaria, perseverar, mas que ele, não poderia, desistir, do que ele queria, porque valia a pena, ei, tem coisas aí, no teu coração, que você vai ter, que perseverar, para alcançar, não vai ser fácil, mas, vale a pena, por isso, você deve lutar, vale a pena, por isso, você não deve, recuar, vale a pena, por isso, você não deve, desistir, você está entendendo, que Deus está falando, para você, aqui agora, você está entendendo, o que Deus está falando, para você, aqui nesta hora, vale a pena, lutar, vale a pena, perseverar, vale a pena, prosseguir, vale a pena, continuar, é o que Deus, ele manda te falar, aqui agora, ei, tem pessoas, que estão comigo, aqui agora, que estavam perguntando, para Deus, Deus, será que vale a pena, mesmo, Senhor, será que, será que eu devo, será que eu devo, perseverar, será que eu devo, avançar, porque está tão difícil, é um preço, tão alto, Deus, que tem horas, que parece que eu não vou, alcançar, e papai, fala para você, aqui, vale a pena, persevera, vale a pena, não desiste, vale a pena, não retrocede, você está ouvindo, Nauba, levanta as tuas mãos, meu amor, deixa eu declarar, sobre você, aqui agora, deixa eu profetizar, sobre a tua vida, aqui na história, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, você não desistirá, no meio do caminho, você não desistirá, no meio da trajetória, ao contrário, o céu te abençoará, Deus manda falar, para você, aqui neste exato momento, você terá resultados, ei, que você jamais obteria, se você não perseverar, se você não lutasse, e se você não buscasse, papai está dizendo, luta, porque eu sou contigo, e te darei vitória, recebe a palavra profética, Cristiane, levanta aí as tuas mãos, levanta aí as tuas mãos, o teu Redentor vive, por ti se levantará, sim, o Senhor é contigo, dentro deste cenário, sim, por muitas vezes, a vontade de desistir, vai ser enorme, sim, mas Deus manda dizer, para você, Ele é contigo, prossiga, tem vitória, chegando aí, recebe, a palavra profética, para a glória, do nome do Senhor Jesus, Glórias a Deus, queridos, Deus é tremendo, Deus é lindo, move, dentro do nosso cenário, e não nos desampara, em nada, Fabiana, levanta aí as tuas mãos, levanta aí as tuas mãos, o Senhor é contigo, viu, toda a ferramenta do inferno, é quebrada, todo o laço, é despedaçado, e Deus manda dizer, é só o começo, de tudo aquilo que Ele fará, tem mais aí, coisas que o Senhor, nas tuas mãos, colocará, viu, recebe a palavra profética, para a glória de Deus, é só o começo, papai está dizendo, tem uma longa caminhada, para você, recebe, Deus manda falar, tem uma longa caminhada, na tua vida, toma posse, para a glória de Deus, recebe em nome de Jesus, queridos, Deus é lindo, sabe, Deus cuida de nós, Deus move na nossa vida, Deus age no nosso cenário, Deus não nos deixa, não nos desampara, não nos esquece, declara, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, tem coisas na nossa vida, que só o nosso Deus faz, tem coisas na nossa vida, que só o nosso Deus opera, tem coisas na nossa vida, que verdadeiramente, é somente pelo agir de Deus, que nós alcançamos, verdadeiramente, é somente pelo agir de Deus, que nós vivenciamos, é o que eu quero declarar, é o que eu quero profetizar, sobre você, é que agora, o cuidado de Deus te alcançará, o cuidado de Deus, sobre você virá. Queria, se tem coisa que é preciso perseverar, mas vale muito a pena. Jacó sabia. Ele precisava daquela benção. Ele queria aquela benção. Sabe? Mas ele também sabia que ele não poderia desistir. Não poderia desistir, não poderia parar no meio do caminho, não poderia retroceder. Sabe? Ele deveria perseverar. Mesmo parecendo que era impossível. Mesmo parecendo que não levaria a lugar nenhum. Mesmo parecendo que não levaria a nada. Ele precisaria perseverar. Ele precisaria continuar. Sabe? O Senhor, Ele fala pra você aqui agora. O Senhor, Ele fala pra você aqui nesta hora. Aquieta. Descansa. Eu sou contigo. Toda obra do inferno, toda trama do inimigo está caindo por terra. Vou te ajudar a solucionar coisas que parecem não ter solução. Vou honrar as obras das tuas mãos. Vou honrar a tua vida neste lugar. O que Deus, Ele manda falar pra alguém aqui nesta hora? Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Que eles é tremendo. Há um Deus que move. Há um Deus que age. Há um Deus que faz. Há um Deus que trabalha. Há um Deus que trata a situação. Você crê nessa palavra? Você crê? Levanta as tuas mãos e recebe em nome de Jesus. Andréia? Papai tá dizendo pra você que tem algo que está chegando. Pras tuas mãos que verdadeiramente vai te trazer muita alegria. Viu? Eu vejo o céu alegrando teu coração. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Querido, Deus é lindo. Deus fala pra alguém aqui agora. A ordem pra você é pra perseverar porque eu irei te abençoar. A ordem pra você é pra perseverar porque eu sou contigo neste lugar. A Bíblia diz que o sol já estava nascendo. Quando o anjo, ele falou pra Jacó que já era, sabe, que já era dia e que ele precisava ir. E a palavra do Senhor nos diz que Jacó olhou pro anjo e disse eu não te solto até que tu me abençoes. Eu não te solto até que você me abençoe. Eu não te solto até que a bênção seja sobre mim. Ele vai falar isso. Eu não te solto. Eu não te largo. Não desista tão fácil. Não desista agora, Natália, eu tô tão cansada. Perceber só mais um pouquinho que tu já tá às portas do milagre. Natália, mas eu tô tão exausta. Percebera só mais um pouquinho porque já está pra chegar. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Levanta as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Levanta as tuas mãos, deixa eu declarar sobre a tua vida. Você irá sim festejar, você irá sim comemorar, você irá sim se alegrar na presença do teu Deus porque Deus manda dizer pra você aqui agora. Haverá resposta, haverá cuidado, haverá milagre da parte do Senhor e você vai declarar o quanto valeu a pena não desistir no meio do caminho. O quanto valeu a pena continuar. A Bíblia diz que o anjo abençoa Jacó. Ele segue a sua viagem. Quando ele chega lá, o que era motivo de preocupação, o que era um problema pra ele já tava, era resolvido. Ele pensando que o seu irmão lhe faria guerra. Ei, ele é abraçado, acolhido e bem recebido. Eu quero profetizar. Você vai perseverar na presença do Senhor. E aquilo que hoje é um problema na tua vida vai encontrar solução. O que hoje é preocupação vai ser transformado em testemunho de superação. É o que eu profetizo sobre você aqui agora. Se você crê, toma posse, recebe e entende que Deus, ele fala contigo, confirma com muita fé aí com teu. Amém! Amém, queridos glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido, coloca tua petição, coloca teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor aqui agora. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu agir. Paizinho, ser conosco, Deus. Por muitas vezes o nosso coração vai estar tão cansado, tão aflito, tão inseguro. Por muitas vezes, Pai, as coisas parecem que vão dar tão errado. Senhor, nos sustenta de pé, nos ajuda em tudo. Eu não sei, Senhor, onde esta pessoa precisa da tua misericórdia, do teu mover. Eu não sei onde esta pessoa precisa de uma providência, mas eu sei que o Senhor é poderoso pra entregar. Opera maravilhas, faz milagres. Faz com que esta pessoa, meu Deus, tenha motivo de sobra pra comemorar neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, declaro. Em nome do Senhor Jesus, profetizo sobre você aqui agora. Você vai comemorar, você vai festejar, o teu coração se alegrará, porque aquilo que você tem colocado no altar, você receberá. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Meu Deus, eu quero apresentar a todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Abençoa de forma tremenda, poderosíssima, não deixa nada faltar. Onde essa pessoa colocar as mãos, meu Deus, que ela venha prosperar. Onde o inferno começou uma guerra. Onde o inimigo, Senhor, trouxe uma batalha. Que haja vitória pro teu filho, pra tua filha. Em nome de Jesus, Deus, ser conosco em tudo, nos abençoa, nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Se você crê, se você ora junto comigo, você confirma. E com teu amém. Amém, queridos. Que Papai do Céu te abençoe de forma linda e tremenda. Muito obrigado pela companhia. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Tchau. 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 Tchau.